Música Pessoal, estamos aqui de volta para mais um GamePay no nosso canal, na plataforma do MTG Arena E fazia tempo que a gente não jogava Arena, depois do Open Beta, né? Os últimos vídeos que eu postei foram todos, ainda do Open Closed, que era um evento, que era sobre um evento de pauper que teve Infelizmente não teve outro até o momento Estou achando isso muito triste O que tem mesmo aqui no Arena é esse negócio de draft É esse, é draft Draft, draft E essa aqui competitiva, se você quiser gastar dinheiro, né? Que o competitivo você tem que pagar ou em moedinhas Mil de Gold, que não é tão pouco Estamos quase com 925, daria para a gente participar disso aqui Eu acho até que eu vou participar, mas não agora porque eu ainda estou faltando dinheiro Eu ainda preciso farmar Eu estou tentando me concentrar, pessoal, em Farmar para conseguir comprar booster, para abrir booster e completar os decks Porque os decks não estão completos Considerando o deck que eu estou tentando completar agora, que é esse Monored Agro Se alguém souber me dizer por que chamam de Monored Agro aqui no T2 ao invés de Monored Burn, como no pauper Por favor me diga Eu acho que seja por causa da quantidade de feitiços e mágicas instantâneas que a gente usa no pauper Aqui tem menos, aqui tem mais criatura Esse deck está difícil de fechar Eu sinceramente não sei como tem alguns iniciantes que estão fechando esse deck Eu acho, eu acho que eles estão comprando gema e com as gemas estão comprando packs Vamos ver se... ó Vocês veem aqui, eu estou com 3 Fanatic of Firebrand Tem uma coisa que eu notei, vou falar isso, uma coisa que eu notei muito nesse atual Open Beta É que o pessoal está copiando demais os decks que estão, são os tier 1 do formato Que estão no físico, digamos assim Lá, eles vão lá no MTG Goldfish E tem agora um site, ou é um fórum De MTG Arena E o pessoal vai lá e copia também desse site Eu nem estou me preocupando com isso, me matando isso Tem gente que só quer saber de Arena, né? Só quer jogar T2 E só quer jogar no Arena Então esse pessoal é muito focado Ele joga, joga às vezes várias horas E devem estar lá no Gold, né? No nível Gold Eu não jogo tanto, eu ainda estou no Bronze Eu saí do beginning Estranhamente também isso Eu saí do beginning, eu acho que eu fui pro Depois que eu saí do beginning, era pra ter ido pro Bronze Tier 4 Depois Tier 3, Tier 2 E se eu não me engano, eu saí do beginning e fui lá pro Tier 2 já E aí, depois de pegar alguns decks desses muito fortes Que são exatamente bem competitivos E como meu deck eu criei do nada Aí eu caí pro Tier 3 Eu joguei muito com esse Monohead Ainda quando ele estava muito fraco Isso aqui é o meu Monohead que eu falo, né? Ele muito fraco como? Sem muitas dessas cartas que são as fortes realmente Que fazem diferença no deck Eu não tinha E aí por falta dessas cartas O que acontece? O meu deck não está tão bom Aliás, essa carta aqui era pra estar no deck Eu vou até colocar aqui Essa é uma das cartas que fazem diferença Por exemplo, o pessoal está usando 4 delas Eu só estou com 1 agora Que eu acabei de ver que eu não tinha E vou colocar aqui Tiro essa, meu Deus Qual que eu tiro? Cada vez fica mais difícil de você tirar Nos deck forte o pessoal está usando 4 Demorei a chegar nesse 3 Agora eu estou com 4 desse aqui Porque eu ganhei uns decks Cumprindo as missões do dia Eu ganhei uns decks Aqui nos deck vieram mais Gitu Vieram esse Fanatic com o Firebrand E aí também ganhei um dele Eu acho Tirar um desse aqui Pra completar 60 Aí tem uns 4 desses 4 dessa Alpine Moon Esse Goblin Extigator Eu acho que tem menos Acho que só tem um Não tem esses 4 não Ah, esse Lava Core Eu não me lembro também Lightning Strike tem 4 Eu tenho uns 4 Esse Runway Stinkin Muito forte essa criatura Tanto que ela é rara Apesar de ser 1 barra 1 Ela vai crescendo né Com todas as mágicas Que você vai gastando Até mágica de criatura O pessoal quando vê esse aqui Quer logo eliminar ele Remover logo ele da mesa Tem 4 desse aqui Nos decks fortes Nos decks mesmo Que são os T2 Tem 4 desse aqui Eu só tenho 2 Tem 4 desse aqui Eu tenho 3 Então eu estou gastando Basicamente E eu estou jogando muito com ele Eu joguei dele bem fraquinho Então quando ele estava muito fraco Eu dificilmente ganhava uma partida Era cada assim Deixa eu ver 10 partidas eu ganhava 2 no máximo Agora que ele está mais forte Que eu já consegui colocar Ele está praticamente o deck Ele praticamente não Ele faltou umas 10 cartas Mas está bem mais próximo Do deck Desse deck T2 forte que tem No formato atualmente do T2 Ganhou até alguns GPs Esse monorrediado Então agora que ele está bem mais próximo Está bem mais fácil eu ganhar Olha aí 2 criaturas dessas Essas aqui são 2 mesmo Porque ela é mítica E quer dizer É difícil de colocar E ela também Ela é meio Digamos pesada Custa 4 Esse aqui é muito forte Essa criatura É impressionante Teve uma vez lá Que o cara conseguiu colocar 2 ou 3 trazidas do cemitério Impressionante Esse Gunter Snipe Eu acho uma carta boa Mas ela não é usada Nesse monorrediado Se vocês olharem Como eu falei A quantidade de criaturas aqui É muito grande Mostrar aqui Criaturas 26 criaturas Que eu estou usando Eu não sei se é por isso Que é considerado monorrediado Porque No monorrediado A gente tem Entre Normalmente No máximo 8 criaturas As vezes quando o cara Sai deia Dá um side out Do G1 para o G2 Aí que ele vem com mais criaturas Mas no meio São 8 criaturas Tem deck Mais recente Que estava usando só 4 4 Gitu E quer dizer 26 criaturas É criaturas demais São só 3 mágicas O resto é criaturas Então O meu deck é esse aqui Esse monorrediado Mas eu não vou jogar De monorrediado hoje não Deixa ele ficar mais forte Eu vou continuar farmando Eu vou de monoblack Salvar 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 sim Salvei porque Eu ia perder aquele Alpinho Salvei se o Alpinho Ficou A gente vai de monoblack control Você sabe que eu gosto Muito monoblack Eu não sei nem se pode ser Mato control Eu vou chamar de control Que é exatamente A mesma nomenclatura Do pauper Esse meu monorrediado Esse monoblack aqui Vamos mostrar para vocês Ele tem um pouco De zumbis Um pouco dessa tribo Porque essa tribo Está muito forte Com M19 Acho que Não sei se com guildas Não Mas com M19 Ficou forte Com dominário Também veio forte Então tem um pouquinho De coisa Muita coisa boa Eu tive que tirar Porque eu tinha Mais de 60 cartas boas De monoblack Aliás Tira uns 20 terrenos Mais de 40 cartas fortes Então Dead White Que eu acho Que é uma carta muito boa Apesar de ser Só menos 2 Menos 2 E num formato Que tem muita criatura Grande demais Pode não servir Por isso eu coloquei Só uma Aí coloquei duas Dessas zumbizinhas Essas zumbizinhas Eu acho muito boas Porque você paga E ela é uma criatura Com corpo 2 Só é ruim Porque ela entra tapada Mesmo assim Ela é muito boa Aí eu coloquei Duas delas Coloquei um Diverge E um Dureze Então essas cartas Estão E um Essas cartas De custo mais baixo Drop 1 Que a gente chama Às vezes elas não entram Mas quando entram Ela ajuda muito Diverge Para atirar Criatura E artefato Dureze Para atirar Qualquer coisa Que não seja Criatura E terreno O Dead White Esse zumbizinho Que vai combinar Com outros zumbis Mas são poucos Zumbis no deck O Argel Bloodfest É uma carta Muito boa Muito boa mesmo Porque você fica Pagando 2 de vida E comprando Pagando 2 de vida É? É Paga 2 de vida Paga 2 1 de mana preta E 1 de mana de qualquer cor E você compra uma carta E quando você Pode transformar Para esse templo Of Aclasotes Aclasotes E quando você transforma Você pode sacrificar Uma criatura E ganhar É Só pode transformar Quando você está Com 5 de vida Ou menos E aí você O poder que ela tem Se vira vida Para você Exatamente Você ganha vida Igual ao poder Da criatura 3 castaways Então Esse castaway Está mais forte Agora Por quê? Porque não tem Tanta gente Usando tanta criatura Lendária Como estava Por exemplo Em Dominária Em Dominária Estava muita gente Usando criatura Lendária demais Aí estava Uma quantidade Lendária É tão absurda Que o castdown Ficava meio ruim De ser usado Agora não Está mais tranquilo É uma carta Muito forte Porque é um instante E que você Paga uma preta E uma de qualquer cor Para destruir O que você quiser Com exceção As lendárias Esse Esse é mais um dos Que vira zumbi Que é muito bom Quando ele morre Ele vira um zumbi 2 barra 2 Então ajuda muito Então ele O cara tem que matar Remover ele duas vezes Para conseguir Remover ele de vez Walk the plank Como não tem Tanto merfolk Nem tanto deck De merfolk É uma carta Muito forte também Que mata qualquer coisa Só não é melhor Porque é feitiço O death baron Exatamente Dá mais um Mais um Em death talk Para os zumbis Então ele combina Com essa parte Dos zumbis Que tem no deck Esse merfit Vapors Ele foi muito útil Ele está sendo muito útil Eu não tinha ele No começo Quando eu comecei A montar Eu acho que Eu cheguei a colocar Deck Deck tech Mostrei vídeo Exatamente no começo Dessa open beta De monoblack também Só que eu não tinha Essas cartas Para remoção Por exemplo Quando entrava Esse tokenzinho Quando entrava Um monohed agro Cheio de criaturas E um barra 1 Eu não consegui destruir Agora eu coloquei Esse meth , methic vapors Para poder exatamente Matar os tokens Que ele é tipo Um shirival Esse aqui Um shirival mais caro Só que tem a vontade De dar um survey 2 Ou seja Você vai ver Duas cartas No topo Do seu grimório Se você gostar Você mantém ela Na ordem que você quiser Se não Você coloca Uma ou as duas Cartas no cemitério Para combar Fazer aquela interação Com o cemitério Se você precisar Mas esse meu deck Não tem essa interação Forte com o cemitério Diga-se de passagem A minha intenção Eu só jogo mesmo lá Se não for interessante A carta O murder Que é uma carta muito boa Eu tenho mais de dois Só que aí Eu tive que tirar do deck Para ficar Digamos assim Menos Faltou slot No final das contas Ele estava com espaço Eu tinha colocado uns três Como ele é mais caro E tinha as cartas melhores Eu acabei tirando Esse também Eu tinha bem os quatro Acabei tirando Diminuindo Mas é uma carta muito legal Porque ela tem Essa evasão do voar Esse Skymarsh Bloodletter Ele tem a vantagem também De causar um de dano Você ganha um de vida E causa um de dano No adversário Quando ele é no campo de batalha Esse Whisper Agent É bom por causa do Flash E ele tem um Surveyor 1 E você consegue Castar ele Apesar dele Porque ele pode ser castado Com duas pretas E uma de qualquer cor Então ele serve Tanto para deck Monoblue Como monoblack Como o Jimmy O Jimmy é o básico dele Eu achei uma criatura interessante Por causa do Flash É mais por causa do Flash Ele até que bate bem Mas ele Como ele tem um Flash Você pode surpreender O adversário no turno dele E blocar uma criatura dele E matar uma criatura De até 3 Eu estou usando mais Com essa função mesmo O Demônio da Catastrofe É uma carta muito forte Muito forte mesmo Porque ele é 6 barra 6 Você sacrifica Por exemplo Aquele Doomman De Zenter Você sacrifica ele Ele vira um zumbi E você ainda coloca O Demônio da Catastrofe Aqui Das Catastrofes No campo de batalha E é 6 barra 6 Com voar e trample Quer dizer É uma carta muito forte O Ravenous Super Cabre É uma carta muito boa Muito boa Porque ele é uma criatura E ainda entra matando Uma criatura do adversário Se não tiver Rexproof O problema só é Um dos problemas Dessa Digamos assim Desse metagame atual É a quantidade de criaturas Rexproof Que você encontra Principalmente Principalmente verde Mas tem aquela A Shalai Ela quando entra no campo de batalha Dá Rexproof Para as outras criaturas Mas se ela entrar Você pode matar ela Com o Ravenous Super Cabre E Tem outras criaturas Que dão Rexproof Azul também Então é um negócio complicado O que atrapalha O Ravenous Super Cabre É isso Mas ele é uma carta tão forte Que eu coloquei 3 Apesar dele ser só 2 barra 2 Porque ela mata as criaturas Essa carta aqui É muito importante Porque como agora Não tem mais aquele O Last Recon Botus Last Recon Que matava todas As criaturas Inclusive as nossas Precisava de uma remoção Mais forte do que aquele Vapors Mephich 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 Vapors Precisava porque Você não conseguia matar As criaturas Que eram Resistência Acima de 1 E com essa carta Você consegue matar As criaturas Que tem até 3 ou menos De custo Para castar Então normalmente Essas criaturas Tem até uma criatura Se eu não me engano De custo 3 Verde Que é 5 barra 5 Quer dizer É muito forte aquela criatura E ela custo 3 E você consegue matar ela Usando esse Ritual of Shoot Então eu acho essa carta Muito importante Eu coloquei duas Eu tenho mais Só não coloquei mais Porque Faltou espaço aqui 3 Vrascas Contente Porque a Vrasca É importante Apesar de ser Cara Porque tem a questão De muitos 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 Planeswalkers Então você precisa De ter uma carta Que mate Tanto as criaturas Grandes Como os Planeswalkers Então essa carta É fundamental Para o deck da gente 2 Carnes Para dar aquele Card Advantage Muito importante 2 Doom Whispers Eu tinha 3 Eu tive que tirar um também Para melhorar aqui Deixa eu ver Como é que está aqui A questão da curva Está 3 A média Está uma média boa Engraçado Bem fechadinha 3 né Por isso que eu tive Estou com 23 lentes 23 lentes É melhor mesmo Porque principalmente Que eu não tenho Só terreno Não tenho só pântano Eu tenho mais Um que Ah Eu tenho um Cabal Stronghold E tenho 2 Field of Ruin Eu não estou achando Tão útil O Field of Ruin Porque normalmente Quando eu destruo É o terreno Especial do cara Que não seja básico O cara bota o terreno Que acaba ajudando Ele do mesmo jeito Esse Field of Ruin Estava fazendo mais diferença Quando os caras Estavam usando uns terrenos Que faziam uma diferença maior Agora O pessoal está usando Muito terreno Só que gera Mana Simplesmente Que gera mana De duas cores Basicamente É isso que o pessoal Está usando Então para destruir Esse terreno De duas cores Não está fazendo tanta diferença Se continuar sem fazer Muita diferença Eu vou colocar Dois pântano mesmo Aqui e pronto Não sei se eu posso Até reduzir Não, mas eu acho que Como a curva está 3 A média, né O custo médio está 3 De mana convertida está 3 Eu acho que é bom Mano TP mesmo 23 mesmo Se no palco eu uso 22 Não faz sentido Eu usar 21 aqui Quer dizer 22 aqui Eu acho Porque tem As cartas de custo Mais Eu dou um Isso para mim É uma carta muito Mas muito forte É 6-6 Como o demon das catástrofes Mas ele não precisa Sacrificar a criatura E ele também tem Fly Tem Trample E se você pagar 2 de vida Você ainda dá Um Surveyor 2 Quer dizer É muito bom É muito bom Essa carta aqui E esse Grave Walker Também é muito bom Apesar dele ser Mais caro Que o Doom Whisper E ser mais caro Que o demon das catástrofes E bater menos É 5 barra 5 Ele também tem voar Mas ele tem Essa habilidade aqui Que você paga 5 de mana De qualquer coisa 2 de preta E retorna uma criatura Do cemitério Para o campo de batalha Nem para sua mão É para o campo de batalha Ou seja É muito forte Essa aqui Eu não coloquei mais Porque além de ser rara Quer dizer É mais complicado Para você conseguir Ela Ela tem o problema De o pessoal Ficar desesperado Para eliminar Remover ela Logo o mais rápido possível Aliás Com o Doom Whisper E com o Demon das Catástrofes Acontece a mesma coisa Também Mas o pessoal Também se desespera Muito com essa Porque ela pode trazer Uma criatura de cemitério E o resto é Terreno Esse cabal aqui Eu acho que o pessoal Vocês já sabem O que ele faz Você paga 3 Basicamente é para isso Você paga 3 E ele vai gerar mana preta Da quantidade de pântanos Que você tiver Se você tiver 6 pântanos Você paga 3 Normalmente com pântanos Nesse deck aqui E você vai gerar 6 de mana preta Você pagou 3 Virou ele E gerou 6 de mana preta E se fosse só virar ele É uma mana incolor Então é muito boa Essa carta aqui Num deck monoblack Num deck sem ser monoblack Ela não é útil Ou praticamente é inútil Então esse é o deck Né pessoal E só mostrar aqui Para vocês Como eu estava falando Aquela questão Porque eu acho que Muita gente Que está entrando Novato Beginner mesmo Está vindo aqui Na plataforma Para comprar gemas Porque o cara Vai e compra Essas gemas aqui Gasta Sei lá É Compra 10 dólares 1600 de gemas Pronto Vamos lá 1600 de gemas Aí ele vai aqui Vem aqui Comprar 10 1600 de gemas Já dá para comprar 6 packs E ainda sobra 400 de gemas Então eu acho que Tem muita gente fazendo isso Ou comprar até mais E aí abrindo vários packs E com essa abertura De muitos packs Ele acaba Porque se vocês verem aqui Tem isso aqui Que agora garante Para você Que você vai ter Uma carta rara A cada 6 raras Compradas A cada 6 Boosters abertos Não é só rara Aqui também Ele fica fazendo Uma inversão Parece se eu não me engano São duas raras E depois da segunda rara Vai para uma mítica É duas raras E uma mítica Uma coisa assim Ou é uma rara E uma mítica Mas eu acho que é mais raras E o tempo todo Aqui abrindo em comum Abrindo em comum Abrindo em comum Então quer dizer Eu estou faltando Uma para abrir em comum Abrindo mais um booster Eu fecho assim Comum Isso aqui já está Antes do open beta Ainda estava no close De beta Já estava assim Então por causa disso Você consegue Comprar Muitas Muitas cartas Do jeito que você quer Porque você vai ganhar Essa wild card E essa wild card Te dá a oportunidade De você comprar Exatamente a carta que quer Eu por exemplo Ainda preciso de várias raras E algumas míticas Eu acho Para fechar o meu deck De mono ré De mono ré de água Acho que mono Mítica eu acho que não Mas raras Deve estar precisando De umas 6 ou 7 Mítica Eu não sei se eu estou Precisando de mais alguma Porque eu tinha aquele Pássaro Eu acho que era o único Mítico que tinha no deck E eu já tenho as duas Que precisa Então basicamente é isso Pessoal Vamos deixar de blá 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 Que eu acho que já falei demais Deu 20 minutos aqui de papo Mas fazia tempo Que eu não falava Com vocês Então vamos tentar Cumprir as missões A gente tem missão Hoje para ganhar gold 500 de gold Castar 20 Mágicas azuis Ou vermelhas Eu não vou fazer isso Azuis ou vermelhas Também 30 Eu ganho Só spells Blue Vermelha Blue Por que que é 20 e 30 Ganho 500 Ganho 750 Blue E azul Eita Isso está muito ruim Para mim Eu quero jogar com o deck Mono black Só tem Coisa para ganhar Se for Azul e vermelha Azul e vermelha Pessoal É Eu não estava sabendo disso Estava todas essas coisas aqui Desse jeito De droga Eu vou tentar um de mono black Porque eu ganho Se com uma vitória Eu ganho isso aqui O meu mono Meu deck de mono Apesar de estar aqui Já preparado Para o mono Mono Red Vamos de mono black Mesmo Porque eu ganho Pelo menos 150 O meu de mono black Eu digo assim Está mais redondo Uma coisa importante Saber aqui Dessa plataforma É que a gente coloca Normalmente com gente Do teu nível Igual Ou muito próximo Olha aqui Isso aqui É o mesmo símbolo Meu Então ele está No mesmo nível Que eu Ou seja Ele está No bronze tier 2 Então como nós dois Estamos no bronze tier 2 A chance de a gente Fazer um jogo Muito equilibrado É muito forte A não ser que o cara Tenha feito aquilo Que eu falei Comprado muita gemma aberta Muito busta E deixado o deck dele Muito forte Olha aqui Ele vai começar antes Por isso que ele está Escolhendo e segurando Aqui a preferência Está bom a mão Dois terrenos Para começar Eu só não consigo Castar o Vrascas No segundo turno Ele começa Se ele começar Olha Começou com Ela vai bater Essa criatura Não funciona não Porque o Fire Dent de Arte Acho que é melhor Sacrifique Outra criatura Alva Ganha Rache É Eu já tinha visto Essa criatura aqui Ela não está sendo usada Muito não Vou matar logo ele Antes que ele use Para essa Estabilidade aqui Sacrificar E botar uma criatura Maior com Rache É para isso que serve O Dead Rache Eu acho que ele está bom Ele já não vai bater em mim Ou se ele bater Ele morre E eu já viro Jumbo Eu queria ter matado ele Logo Mas não tem essa necessidade Não Eu posso matar Com Off The Plank Batei um Dois Jatos Outro Vamos lá Ele não tentou bater Se ele bater Se ele ia se dar mal Eu poderia ter entrado isso aqui Depois Tinha sido melhor Eu acho Agora eu acho Que por exemplo Ele não vai Eu vou bater Eu acho que ele não vai Blocar Aí ele me bate Dois É Não vou bater Não Eu bloco Eu poderia também ter optado Para dar um Off The Plank Em um deles Dois Mas eu acho que eles ainda Não são uma ameaça Muito grande Tem criatura mais importante Tem por exemplo O pássaro O pássaro Eu preciso remover ele Duas vezes Para quem não sabe Aquele pássaro Quando ele morre Ele cria um token E esse token Se você não matar ele No próximo turno Ele já volta De novo Para o campo de batalha Então é chato demais Ele passou para mim Já estou com duas remoções Aqui Ele só está com duas cartas O pássaro Só entra com quatro Ai ai Eu não posso remover ela Com um Vraska O Vraska é importante Também pode entrar Uma Chandra Eu acho que tem Eu acho que tem Chandra Não estou lembrado Eu ainda não vi Chandra Tinha aquela Chandra Muito forte Só que ela não está mais viva Vamos lá Vamos para o bate Eu vou bater Só com esses Não estou tomando E aí Vamos para o vatory Eu não tenho Ou bolo Eu acho que É Agora você pode Eu vou fazer aqui mais com o pássaro, viu, pessoal? Viu-se passagem. Se ele colocar o pássaro... Agora ele não pode colocar. Mas se ele colocasse, eu dava um murder, e quando viesse pro meu túnel, eu dava um off-the-plank nele. Ele ainda não tá com reche, porque ele só tem uma mágica instantânea aqui no... no cemitério. Vamos ver. Acho que ele não vai atacar. Tá me atrapalhando, eu soltei três manos. Eu preferi usar uma vrasca. Vamos usar... Um murder aqui. Acho que era melhor ter matado ele de tudo. É... Era melhor ter matado o Guitu. Foi burro isso que eu fiz. Eu acho que ele tem alguma mágica guardada. E quando eu tentar atacar, ele mata um desses bichos aqui. Aí vai crescer o Guitu dele. Ele tá com medo de me atacar só porque ele sabe que o... Esse bichinho aqui, quando ele morre, ele vira um zumbi 2-2. Tá vendo como foi ruim eu ter... E detalhe muito importante. Que o Guitu é 2-2. 2-2 quando tiver a segunda mágica. Vamos colocar esse aqui. O jogo tá relativamente controlado, né? Porque ele não tá conseguindo baixar mais terreno. Ele deve ter alguma coisa bem forte na mão. Infelizmente ainda não tirei nenhum divest, nenhum durece pra ver o que que ele tem na mão, né? Ele não quer trocar o Guitu pelo... Pelo zumbi. Acho que a tendência dele é tentar dar uma empada no campo. Ah! Agora passar o C2-2. Ele tá aqui só com dois. Então ele não pode entrar com a coisa antes logo. Aquele... aquele pássaro. Aquela fênix. Então... Eu posso guardar esse aqui pra dar na fênix. Uma no turno dele, uma no meu turno. Quando ele já tiver pelo menos 3 aqui, né? E posso usar o Alck de Plank pra matar esse aqui. É... Usar logo o Alck de Plank pra matar esse aqui. Porque a coisa mais perigosa que tem aqui é o Guitu mesmo. E eu vou tentar bater com os dois. O que que ele faz? E eu vou tentar bater com os dois. Hum... Vai se sacrificar, ó. Isso aqui, ele pode usar pra dar race. Esse negócio do Risk Factor é muito chato. Ou eu tomo 4 de dano. Ou ele compra 3 cartas. Ou seja, nada é bom ele comprar 3 cartas. É melhor eu tomar os 4 de dano. Mas o pior é que ele tem esse Jump Start que ele pode castar esse aqui de novo. Eu vou tomar o dano. O ruim é que no próximo tempo, por exemplo, se ele tiver o quarto terreno. Ele sacrifica isso e bota a coisa dele pra me bater logo de cara. É, mas eu tô com esse aqui. Tá bem interessante. É, já não vai ter race, né? Ou aquela criatura já tem race automaticamente. Eu não tô me lembrando nisso, detalhe. Eu acho que não tem não. Eu vou matar logo essa criaturinha aqui. Eu vou matar logo essa criaturinha aqui. Impede ele de dar race a... A criatura dele. É, olha aqui, ó. O que que eu falei pra vocês? Meu Deus. Agora eu me dei mal, né? Agora eu me dei mal. Agora eu me dei mal. Ai, ai, ai. Eu tava com medo do pássaro aí. Minha porcaria do pássaro, né? Que droga, que droga, que droga. E realmente ele não tem race, não. Mas eu precisava estar com os quatro terrenos pra quando ele entrou eu matar ele. Aí eu não tinha mais os quatro terrenos porque eu tinha matado aquele bichinho. Mas se eu não tivesse matado o bichinho eu tinha dado race automático pro bicho. Pra o pássaro. Mas tinha sido melhor. Ele sacrificava, dava race ao pássaro. Eu matava o pássaro lá. Em vez de ter matado o bichinho. Ô droga. Eu vou ter que levar o dano. Guardar um pra dar no... No turno dele, né? É. Não vou bater. Se eu bater ele, ele me mata. Ah. Não queria ter que ter feito isso, mas... Deixa. Ele vai me bater agora. Vamo lá. Aí eu mato ele agora e quando passar pro meu turno eu mato ele de novo. Mato o tokenzinho dele. Olha aí os outros. RISK OF FACTOR. Vou levar os quatro danos. Ele vai bater quatro em mim. Ah não. Não vai bater quatro em mim não. Eu vou matar aquele que bate. Olha aí. É. Acabei sendo tão ruim. É. Eu tava preocupado que ele fosse bater esses quatro em mim de qualquer jeito. Não foi tão ruim. Estranho. Por que que não voltou o tokenzinho? Cadê o tokenzinho? Não era pra ter ficado o token? Por que que não ficou o token? Vamo ver aqui. Quando ele morre, cria um token zero zero. Ah, é quando ele morre. Só que eu exilei. Puxa vida. Essa Vlaska é muito foda. Meu Deus. Eu não me lembrava disso não. Que coisa linda. Vamo lá. Eu coloquei logo ele pra dar uma apressada no... Nas batidas nele né. Ele ficar mais desesperado. Opa. Isso não é bom. Mas deixa ele bater. Deixa. Ou não deixa. Não. Não é bom eu deixar não. Quer dizer. Ele bater frito né. Vai ser muito forte. Opa. Milhoca um pouco a minha braça. Muita remoção esse deck né. Então. Até a gente ter o free tank. Por isso que ele tá bom. Vamo lá. O ruim é que esse bichinho aqui. Como ele não quer matar né. Aí atrapalha a nossa vida né. Porque era bom que ele matasse. Pra ele virar um zumbinho dois dois. Que dava uma acelerada aqui no clock né. Um. Olha aí ó. Olha aí ó. Coisa linda. É exatamente isso que eu uso o Whisper ó. Agora ele vai querer bater né. Vamo lá. 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 Vavo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá dá um Vraska nele. ou não é bom ele vai se suicidar aqui e matar pelo menos meu Whisper Agent não, vou deixar o Vrasco aqui, pode ser que entre outro pássaro daquilo agora se ele preferir não bater não blocar pra bater aí eu elimino ele com o Vrasco vamos lá exatamente, ele fez exatamente isso vamos lá dependendo do que ele colocar no campo de batalha eu uso o Vrasco vai bater com isso mesmo? vai vamos lá, usar o Vrasco próximo turnê eu ganho, né e a gente para a nossa gameplay ela tá com 35 minutos hey, my love victory linda, linda, linda e contra o Mono Red Agro esse Mono Red Agro eu acho que ele tava quase completinho então é isso aí pessoal vamos ficar por aqui porque eu acho que já está bom por hoje apesar de ter sido só uma vitória a gente cumpriu a nossa meta só mostrar aqui pra vocês que eu vou ganhar aquelas 250 de Gold olha, ganhamos 250 de Gold com isso, vamos só ganhamos um Booster ganhamos um Booster em dinheiro que eu digo assim, né vamos lá pra História comprar esse Booster aqui pra abrir ele vamos lá eu vou abrir do M19 do Dominário eu fico sempre na dúvida eu tô precisando umas coisas de M19 é, mais de M19 eu acho pra esse Mono Red Agro vamos lá comprar caso a gente tenha sorte de tirar algo bom nesse de M19 direto em vez de precisar da Wild Card ó vocês vão ver que vai fechar mais um fica mais direito mais uma carta em comum ó, direito Wild Card em comum peguei isso é bom também e agora faltam 3 pra fechar a rara rara vamos ver o que eu fiz aqui nossa, eu nunca nem vi nunca nem vi o cancel tá bem inutilzinho agora então é isso aí pessoal você já sabe se você não foi inscrito e gostou desse vídeo se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos no seu Facebook se você tiver Twitter no Twitter também compartilhe onde você puder pra ajudar o canal e não esqueça ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar sempre atualizado com as novidades do canal e é isso aí valeu até a próxima e fuuu hmmm tchau 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 tchau